eu queria aproveitar esse vídeo aqui para me tirar algumas dúvidas de vocês aí que eu vejo que muita gente tem dúvida aí nos comentários é sobre a terra do montinho, então se você usar areia ou terra, você usa ela nessa textura aqui, você vê que não é muito molhada e nem muito seca se você colocar ela muito molhada, certamente ela vai ficar minando água o tempo todo e você não vai conseguir moldar o seu vaso que a massa vai cair se ficar muito seca, o montinho corre o risco de cair, então tem que ficar mais ou menos aquela textura da farofa do contrapiso mais ou menos essa textura aqui, quando estiver fazendo assim, você apertar e ficar, é que esse montinho e na hora de encher, vocês coloquem um pouquinho e batem com um pedacinho de madeira, não encha de uma vez que senão vai ficar fraco então você coloca um pouquinho de terra, bate, coloca mais um pouquinho, bate para compactar a terra, viu? tá beleza? outra coisa aqui, quando vocês forem comprar o cimento todo cimento, ele tem essa numeração aqui do lado CP4, CP3, CP5, CP2 aqui você prefira o CP4 ou CP5 pode ser o CP3 também abaixo disso, o cimento já não é muito bom para essas coisas, tá legal? isso aqui é o CP4, eu uso mais o CP4 porque o CP4 serve para basicamente tudo o CP4 é o cimento muito bom, tá legal? essa numeração aí, você serve também, tá legal? outra coisa aqui é sobre a roda essa aqui, a minha roda é aro 16 essa aqui é a roda normal da bicicleta grande essa aqui, tá? você vê que é muito menor, então eu prefiro essa menorzinha é muito melhor para esse tipo de coisa, tá legal? você observe aí também, na hora de você fazer se você fizer com uma roda grande, vai ficar um espaço muito grande beleza? e aí galera, vamos lá? produzir aí mais um vídeo aí para nós aí essa semana aí então vamos lá essa semana a gente vai fazer os gabaritos aí concluir aqueles gabaritos aí que ficaram faltando aí dos vídeos que já estão postando no canal, tá beleza? ficou esses dois gabaritos aqui esse aqui é desse vaso aqui que foi o último vídeo de vaso que eu postei no canal e esse aqui é de uma bacia grande que a gente fez aí eu vou deixar o link aí de dois aí na descrição, tá? esse aqui tem 23 de altura esse aqui 22 de altura, tá beleza? vamos fazer primeiro esse aqui vou tentar fazer o vídeo um pouco mais rápido possível aí e bem didático para você conseguir compreender, tá legal? vamos lá esse aqui tem essa curvatura e essa última aqui, essa para dentro e essa para fora vamos lá primeiro nessa do início aqui como eu sempre falo, gente dê sempre essa entortadinha aqui no final mesmo que você arrebite o gabarito até o final mas sempre que dê aquela entortadinha para a beira não ficar muito frágil não quebrar muito fácil, tá legal? então faça isso aí nos seus gabaritos aí fica mais seguro mais seguro, legal? vamos lá ó, essa entortadinha aqui já foi essa curvaturazinha já foi agora essa aqui vamos lá para dentro e você vê que sobe e tem uma massinha para fora ó viu? é basicamente isso aí é basicamente isso aí é basicamente isso aí você pode ir fazendo com a mão aí mesmo ó e aqui é só isso uma curvaturazinha para fora pruxa para cá outra vem entorta com a mão outra vem entorta e outra entorta também tá legal? e aqui é só finalizar com o pezinho viu? é basicamente isso aí mais ou menos a mesma coisa isso aqui ficou um pouquinho menor evidentemente porque eu não medi, tá legal? mas você vem aqui ó com a madeirinha e prende então é basicamente isso só isso simplesmente isso se você for desto você prega deste lado para este lado fica livre se você for com outro como eu você parafusa deste lado aqui para ficar livre aqui tá legal? vamos lá para o outro deixa eu entortar aqui rapidinho para a gente fazer outro e essa semana aí vamos começar a postar os vídeos dos vasos maiores esses aí que vocês aí estão de vaso vetinamita que vocês tanto pedem aí vamos fazer um vídeo aí do vaso que imita o vetinamita aí aquele vaso mais comprido todo tipo de vaso aí que você imagina a gente vai fazer vaso para parede tudo isso a gente dá para fazer aqui tranquilo vamos lá para este outro aqui este outro aqui é mesma coisa muito fácil também você pega aí primeiro essa curvaturazinho aqui que dá esse detalhe aqui no vaso esse detalhe do meio basicamente no meio do vaso, tá? o que você faz? deixa eu medir aqui para não ficar muito muito diferente você vem aqui e entorta aqui e dois para fora agora para fora e para fora legal? então é isso já ficou essa maquininha aqui aqui é a mesma coisa esse aqui é o mesmo detalhe venha para dentro e dois para fora para fora e para fora legal? aqui é só dar uma entortadinha aqui para finalizar aqui já está pronta a parte de baixo viu? ó viu como ficou igual agora é só essa parte aqui isso aqui você pode fazer com a faca ou com a mão mesmo dá essa entortadinha básica aqui e puxa viu? dá essa entortadinha básica e puxa ó viu? para fazer um pouquinho mais largo porque ele é mais largo e puxa viu? aí aqui já é só finalizou o pezinho já tá legal? viu? não é basicamente a mesma coisa? ficou um pouquinho maior ali mas tudo certo tudo bem fica um pouquinho diferente não tem problema tá? você vê aqui só prende agora na madeirinha mesmo 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 sistema daquele lá você só faz o risco aqui com com o lápis e corta a madeirinha para você poder encaixar igual esse aqui tá? encaixar e parafusar mesma coisa se você é se você é se você é faça os pulinhos deste lado se você é canhoto faça deste lado para ficar sempre a parte de fora ali para você ir trabalhar tá beleza? então pessoal isso aí foi nosso nosso vídeo você vê que é muito fácil fazer espero que vocês tenham gostado que tenha sido útil para você em alguma coisa qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem deixar aí nos comentários aí deixem dicas de vídeo também deixem aí como que está sendo aí como que está ficando os vasos de vocês se vocês estão tendo várias dificuldades tá beleza? fiquem com Deus aí e até a próxima beleza? beleza? beleza?